Salão Imobiliário do Triângulo em sua terceira edição sendo realizado aqui na Avenida Rondon Pacheco no cruzamento com a rua Tenente Virmontes, um espaço montado especialmente para aquele cliente que quer realizar o sonho da casa própria. São 49 estandes, 30 imobiliárias, 10 construtoras e para falar sobre esse evento grandioso a gente está aqui com o Paulo Maurício, presidente do SECOV, Sindicato de Habitação de Uberlândia que vai falar para a gente da terceira edição, qual é a expectativa desse evento, Paulo? Olha, as expectativas são muitas, a cada ano a gente melhora mais, nós vamos ter mais de 6 mil imóveis em ofertas em ofertas gente, em imóveis temos mais, mas eles estão em ofertas, são imóveis novos, são imóveis prontos para morar imóveis semi-novos, temos aqui os bancos para financiar, nós temos uma expectativa muito boa para esse evento. Quanto deve ser gerado em negócios aqui na feira? Pela experiência das duas edições anteriores, nós esperamos fechar durante o evento, nesses três dias de evento em torno de 30 milhões em negócios, mas gera-se um início de negociação aí para os próximos meses do dobro do que é fechado geralmente na feira, então nós temos a expectativa de 30 milhões durante o evento no salão e mais 60 milhões nos meses seguintes que vão em negócios iniciados durante o evento.